Você sabe quando gera um painel solar? Pois é, muita gente tem um sistema fotovoltaico ou até mesmo quer instalar um sistema fotovoltaico ou quer trabalhar nessa área e não sabe quanto gera um painel fotovoltaico. Às vezes até sabe, mas não sabe ao certo a forma ou como calcular passo a passo sabendo das suas nuances e da possibilidade de geração. Então nesse vídeo eu vou esclarecer todas as suas dúvidas e vou te mostrar passo a passo como fazer esse caldo. Beleza? Então fica ligado aí, aproveita e se inscreva no canal, deixa uma curtida e se embora para o vídeo. Bom pessoal, meu nome é Edgar e esse é o vídeo do canal Mano Atriz de Solar. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês como calcular a geração de um painel solar fotovoltaico ou até mesmo de um kit solar fotovoltaico, do conjunto de painéis para ligação, seja na sua residência, comércio ou até mesmo indústria. Então seguindo aqui, para saber quanto gera um painel solar, a gente precisa entender primeiramente essa fórmula aqui. O que é essa fórmula? Essa fórmula é o cálculo da energia que é produzida pelo painel. A energia, basicamente, é igual à potência do painel. A gente olha, quando a gente vai arrumar um painel, a gente olha a potência do painel, normalmente vem no kit da taxinha, a gente vai mesmo informando. Vez o nível de radiação da localidade onde você está, onde você se encontra. Esse valor varia de acordo com a região onde você está. Normalmente, lugares mais ao sul tem um nível de radiação menor em relação a regiões mais ao nordeste. Mas não necessariamente quem está mais ao norte tem um nível de radiação maior. Esse valor é bem variável, porque depende do clima também, não só necessariamente da radiação solar, mas a própria radiação solar sofre alterações de acordo com o clima, a localidade, a altitude e outros fatores. E também da taxa de desempenho. Essa taxa de desempenho é variável. Ela considera tanto o rendimento do sistema, a eficiência do sistema, seja dos cabos de conexão, da conversão da energia do inversor, da capacidade de produção de energia dos painéis, e até mesmo de possíveis assombreamentos que possam ocorrer no sistema. A potência do painel é dada em watts pico. Normalmente, quando a gente vai comprar o painel, a gente olha lá quantos watts tem um painel, ele é dado um valor de pico. Esse valor de pico, ele não necessariamente vai ser atingido o tempo todo de exposição ao sol. Em algumas partes do dia, ele vai atingir esse valor máximo de pico. Temos também aqui o nível de radiação, o nível de radiação. Para você encontrar esse valor de radiação na localidade que você está, a gente utiliza normalmente o site da CRECEF. Você pode pesquisar no Google, você digita lá CRECEF e procurar no item lá potencial energético e depois potencial solar. Aí você vai digitar a latitude e a longitude do local onde você está, você encontrará esse dado de radiação. ou você pode também digitar CRECEF SunData no Google que você já vai cair nessa página. E assim, digitando a longitude e a latitude da localidade onde você está, você consegue visualizar esse valor. Normalmente esse valor vem tabelado, a gente normalmente procura o local mais próximo da medição que é mostrado no site. E normalmente essa tabela, ela vem com quatro itens e a gente normalmente instala os painéis junto com a latitude. Então, é bom você procurar o nível de radiação junto à latitude. Você consegue ter o valor médio lá, o valor médio anual, ou o valor separadamente por mês. Então, você consegue descobrir naquele mês quanto ele pode gerar e se quiser fazer um cálculo mais abrangente, médio, você consegue também ter esse valor anual. Lembrando que esse valor de radiação é bem variável. Então, esse cálculo de energia, ele não é um cálculo exato, ele pode sofrer alterações dependendo tanto de fatores climáticos, às vezes tem alguns anos que chove mais do que outros anos. Esses dados do PSL é uma média de vários anos, se eu não me engano 15 a 17 anos. Então, não é um valor preciso também. Mas a gente tendo uma base aqui, a gente vai conseguir planejar, ter uma ideia de quanto gera um painel solar. Então, pegando um exemplo aqui, real, na minha localidade, o nível de radiação aqui é 4,99. E aqui, eu vou pegar como base um painel de 330 Wp. Que é um painel muito comum no mercado aí e que tem várias instalações com esse tamanho de painel. a taxa de desempenho, ela está entre 75% e 80%. Foram os valores médios que eu uso. 75% normalmente é um valor bem conservador. Então, você colocando esse valor de 75%, ou seja, já colocado 0 a 75% no nosso cálculo, é um valor bem conservador. Então, crê-se que ele vá atender essa taxa de desempenho. Já o valor de 0,80 é um valor mais agressivo, né? Você pode estipular aqui um valor médio, entre 0,38 ou 0,37. Isso vai de acordo com o seu critério, mas, normalmente, esse valor fica entre 0,38 ou 0,80. Então, vamos calcular aqui a energia. Vou pegar aqui a potência, 330, vezes o nível de energia de ação, 4,99, vezes, vou botar aqui 0,35, um valor bem conservador. Deixa eu pegar o calculador aqui. Calculando aqui, 330, vezes 4,99, vezes 0,75, vou chegar no valor de 1.235 watts. Convertendo para quilowatt, então, a gente divide o valor por 1.000. Eu já até fiz um vídeo explicando as potências, como fazer esse cálculo de potência, potência básica, de quilowatt. Vou até deixar no card aí para vocês assistirem. Então, dividindo por 1.000, esse valor vai ficar 1,235 quilowatt. Então, esse valor é o mais ou menos do que ele produz em um dia. na disposição ao sol. Se você quiser saber no mês, você simplesmente multiplica esse valor por 30. Multiplando esse valor por 30, a gente chega no valor de 37 quilowatt pico. 37 quilowatt hora, tá, gente? Esqueci de informar aqui. É o valor de 37 quilowatt hora. Aqui é o valor de watt hora, que é a energia. Quilowatt é o valor de potência. Então, quilowatt hora é a unidade de energia. Lembrando bem. E o mesmo vale, né? Aqui eu considerei um painel, tá? Caso você queira considerar um sistema, né? Que tenha 10 painéis. Você pega esse valor, né? E multiplica por 10. No caso, a gente já pode multiplicar, como aqui já está todo, todo o valor multiplicado, a gente multiplicaria a quantidade de painéis, a gente pode multiplicar simplesmente o valor final. Então, multiplicando por 10 aqui, eu teria 370 quilowatt hora. Ou seja, caso você queira instalar um sistema que necessite uma demanda de 370 quilowatt hora, você precisaria mais ou menos de 10 painéis de 330 watts pico. Tá joia? Lembrando que, para sistemas on-grid, que é o mais instalado hoje, você tem que descontar a taxa de disponibilidade. Para sistemas monofásicos, você descontar de 30. Para sistemas bifásicos, 50. E para sistemas trifásicos, 100 quilowatt. Ou seja, se você gerasse, se você consumisse 370 quilowatt, apenas, colocando no sistema trifásico, apenas 270 quilowatt, poderia ser compensado por energia solar. Com 100 quilowatt, você seria obrigado a pagar a concessionária. Então, é bom ajustar esse valor aí, já descontando a taxa de disponibilidade. Beleza, galera? Então, é isso. Espero que tenha gostado. Aproveita e se inscreva no canal. Deixe uma curtida aí. Comente aí embaixo se você já fez esse tipo de calma e se você gostaria de ver mais vídeos como esse. Tá joia? Beleza? Um abraço. Até noites.